Jair, boa tarde, um abraço pra você, Igor Moura da Rádio Jornal do Comércio. Queria que você falasse um pouquinho do que você pôde observar no Ceará na partida de quarta-feira contra o Santos. Principais valências da equipe do Ceará que tem uma pontuação parecida com a do esporte, no meio da tabela do campeonato brasileiro. E, obviamente, você não é adivinha, você não sabe o que se passa na cabeça do Guto Ferreira. Mas você acha que vem pela frente um Ceará muito modificado em relação ao time que jogou quarta-feira, já visando o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil no próximo meio de semana? Ou você acha que a base será mantida com o Guto Ferreira assumindo mais o risco? Olha, me chamou a atenção na equipe do Ceará a qualidade do seu elenco, que já é um elenco muito qualificado. Ainda se qualificou ainda mais com a chegada de um jogador de seleção brasileira de base, o Viseu, com rodagem na Europa. Então, um time que já é muito forte, ainda ficou mais forte com essas contratações. É o atual campeão da Copa do Nordeste. Nós respeitamos demais o nosso adversário. E a gente sabe que, caso ele opte em poupar alguns jogadores, mesmo assim ainda tem um elenco muito qualificado. Muito qualificado mesmo. E ainda, como eu falei, que ainda ficou mais forte com a chegada do Viseu. Mas nós vamos encarar com a mesma seriedade, o mesmo respeito, para que a gente possa fazer um grande jogo, buscar os nossos objetivos, que é a vitória. Jair, boa tarde. Yuri Teixeira, da Folha de Pernambuco. Jair, desde que você chegou ao esporte, sempre que teve uma semana cheia para trabalhar, o time saiu de campo pontuando. Foi assim contra o Fluminense, Bahia, Atlético Mineiro e, recentemente, contra o Atlético Paranaense. Nestes quatro jogos, além de somar dez pontos, vocês só tomaram um gol. É a visão do jogo com o Ceará, que, apesar de chegar empolgado com a classificação na Copa do Brasil, vem de uma maratona de seis jogos em vinte dias. Como você avalia a semana de trabalho do esporte? Acredita que o fato de só vir jogando aos finais de semana pode ajudar a tirar proveito dos desfalques e cansar seu adversário? Abraços. Grande abraço. Obrigado pelos dados. Eu não sabia desse dado da semana cheia. Mostra a importância de nós termos tempo para trabalhar, mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir. Já os nossos objetivos, porque temos outras equipes que também trabalham, mas que é um facilitador para a vida do treinador, sim, ter o tempo de trabalho. E sobre a equipe do Ceará, como eu falei anteriormente, um elenco muito qualificado e que ainda se reforçou ainda mais. Então, a gente sabe que os jogadores que iniciarem mais as suas mexidas, eles têm um poder muito forte dentro da força do seu elenco. Professor Jair Ventura, Leonardo Boris da Transamérica. Eu queria saber como o senhor vai colocar o time taticamente na partida contra o Ceará. O comportamento do time que o senhor espera contra o Ceará. E a outra pergunta, se o senhor me permite, é como está o Júnior Tavares? Vou começar pela última. O Júnior vem numa evolução muito boa fisicamente. Acho que é indiscutível a qualidade técnica desse jogador. E certeza que ele chegando, o seu ápice físico, ele vai nos ajudar bastante. E sobre como a gente vai iniciar, eu venho batendo nessa tecla desde que eu cheguei. Vou para o 15º jogo e você olha um esporte sempre muito mutável. As ideias estão definidas dentro do time, mas com um sistema diferente. A gente pode mudar a nossa maneira de jogar, como nós já fizemos diversas maneiras. Mas o que importa é que a gente vai ser competitivo. O que importa é que o treinador tenta sempre extrair o máximo do seu elenco. E aqueles que estiverem no seu melhor momento, a gente escala para que a gente possa ter um grande desempenho e aliar com um grande resultado. Jair, boa tarde. Daniel Gomes, da TV Globo. Jair, eu queria saber se você acha que os treinadores e os auxiliares estão recebendo mais cartões amarelos nesse ano do que no ano passado. E já que não tem público no estádio, eu queria saber se você se policia mais para falar, para reclamar uma coisa ou outra, já que agora os árbitros conseguem ouvir mais o que o treinador fala. Olha, eu sou um cara extremamente competitivo, vocês já devem ter me visto na beira do campo. Jogo junto, corro, faço de tudo ali, mas lógico que nós somos seres humanos. Tem alguns momentos que a gente acaba entrando no calor do jogo, mesmo sem torcida. A gente sabe a importância do jogo para a gente e a gente acaba falando um pouco mais. Alguns treinadores mais, outros menos. Eu tenho 14 jogos, tenho um cartão amarelo, acho que é um número baixo, mas lógico que a gente tem que se controlar sim e ter respeito aos profissionais. Eu sempre falei que eu não falo de arbitragem, vocês não vão ver a coletiva minha. Pode ter, acontecer o que aconteceu, eu não falo de arbitragem pós-jogo e vou continuar assim. Mas dentro do campo a gente fala uma coisa ou outra que a gente viu, foi muito nítido ali na nossa frente, a gente conversa com o quarto hábito, com bandeira, mas sempre com respeito. Lógico que eu falei, nós somos competitivos, mas a gente tem que se policiar e respeitar os próximos, respeitar os profissionais, respeitar o ser humano que está ali trabalhando, que são passíveis de erros assim como nós. Jair Ventura, Wellington Araújo, da Rádio Clube de Pernambuco. Eu queria lhe perguntar hoje uma situação além do esporte, uma situação do futebol brasileiro. Todo time tinha um camisa 10 e tinha um camisa 9 dentro das suas especificações. O 9, goleador, e o 10, que também era goleador, um jogador diferenciado de assistência. Aquele jogador realmente que chamava o torcedor para campo. E de repente o futebol brasileiro deu uma caída nesse aspecto de todo time ter o seu camisa 10 e todo time ter o seu goleador, o seu camisa 9. Eu queria saber a sua opinião, como um cara que vive 24 horas praticamente de futebol, qualquer técnico de futebol profissional, o que é que aconteceu com o futebol brasileiro, Jair, nesse aspecto? O problema vem da base dos clubes ou não? Eu queria saber a sua opinião. Obrigado. De nada. Não é um futebol brasileiro. Isso é uma constatação, a gente pode pegar aí, a gente está vendo o futebol europeu e também as grandes equipes não têm esse camisa 10 organizador, como você falou. Eu acho que o futebol, com esse 4-3-3 hoje que vem se jogando, com 1 e 2, trocaram os nomes, que são os médios. Os médios faziam a função do camisa 10, que eram os meias. O cara que jogava mais de costas, o cara do último passe, esse cara do passe-chave da assistência. Hoje está em extinção, sim, mas não é só no Brasil. Se você pegar a Bahia, se você pegar a Real Madrid, se você pegar as grandes equipes, o próprio Barcelona, o Messi, é um meio atacante, não é esse cara de organização, o cara de correr, de drible, velocidade com a bola. Então, assim, é uma situação que é mundial. E o camisa 9, esse cara, a gente vê hoje o Pedro, que é um exímio finalizador. E são poucos, são poucos. Eu vejo por duas situações. Primeiro, por safra, não é toda hora que aparecem grandes jogadores. A gente vai falar de Ronaldo, Romário, jogadores que fizeram história, mas não são sempre que aparecem grandes jogadores. E também, por uma questão do jogo, o jogo vem mudando. Então, o jogo está muito físico, o jogo está muito compacto, tem poucos espaços. Então, esse camisa 10 acaba sofrendo um pouco mais ali para jogar. Mas, lógico, que o camisa 10 faz falta para o futebol. Eu sou um cara que admiro demais a qualidade desse 10, esse cara pifador que a gente fala na linguagem futebolística. Fazem falta, mas eu vejo por essas situações. Uma situação de safra, mas uma situação também do jogo estar mudando um pouco por conta da velocidade, da chegada desses médios ocupando um pouco o lugar desse camisa 10. Tchau, tchau.